Semana de 19 a 23 de setembro, das cinco matérias em pauta na plenária semanal de segunda-feira, quatro foram aprovadas e uma recebeu pedido de vista. De iniciativa do Executivo, foram aprovados dois projetos de lei que cederam terrenos no Jardim Mirante e em Rubião Júnior para a Telefônica Brasil, com o objetivo de melhorar o sinal de telefonia aos moradores de Botucatu. Já de origem do próprio Legislativo, foram aprovados o projeto que concedeu o título de cidadã botucatuense a Patrícia Dias Silva Almeida e, em primeira votação, a proposta de emenda à lei orgânica do município, que pretende instituir o orçamento impositivo. O projeto de resolução que propõe alterações no Regimento Interno da Câmara sofreu pedido de vista e volta à pauta na semana que vem. Ainda na sessão de segunda-feira, o turismo foi tema da Tribuna Livre. Pedro Souza, presidente da Associação Cuesta Paulista Convention and Visitors Bureau, falou sobre o impacto do turismo na geração de empregos e atividades econômicas e dos objetivos da Associação para captar recursos, promover e representar o setor em Botucatu e região. A noite ainda foi marcada pela entrega de moção de aplausos a membros do CONSEG, o Conselho de Segurança de Botucatu. O documento foi proposto pelo vereador Sargento Laudo, em homenagem ao Dia Nacional dos Conselhos Comunitários de Segurança do Brasil. Na manhã de terça-feira, quatro comissões permanentes da Casa se reuniram para analisar e emitiram pareceres favoráveis a cinco projetos em trâmite. Eles pretendem instituir no município o programa Farmácia Veterinária Solidária e a Política de Segurança Hídrica e Gestão das Águas, alterar a lei que cria a Semana Angelino de Oliveira em um artigo da Lei Complementar que cria a Comissão de Defesa Civil e dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial 3, a STB, Aeronáutica e Mecânica Industrial. Na tarde de quarta-feira, vereadores da Câmara de Botucatu receberam a cônsul e o cônsul-geral da Bélgica. A visita diplomática aconteceu por ocasião dos 61 anos da imigração belga ao Brasil e visto que uma das mais importantes cooperativas belgas do país se estabeleceu aqui na região, na colônia de Monte Alegre. E na noite de quarta-feira, a Câmara de Botucatu realizou audiência pública alusiva ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. O evento foi proposto pela Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade de Medicina de Botucatu e trouxe bom público e muita participação ao debate e à reflexão de temas como políticas de inclusão, respeito às diferenças, serviço público de saúde voltado a pessoas com deficiência, demandas urgentes e sugestões de melhorias. Por duas semanas seguidas, o plenário da Câmara teve uma movimentação diferente. Foram as visitas de alunos da Rede Municipal de Ensino. Eles vieram conhecer melhor o poder legislativo. Primeiro, estudantes do quinto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dirce Sartor e Silveira. Depois, alunos do Ensino Médio da Escola Armando de Sales Oliveira tiraram dúvidas sobre o funcionamento da Câmara, as funções dos parlamentares, participação política e a importância de exercer ativamente a cidadania. Nesta sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, a Câmara realiza a sessão solene para entregar o título de cidadão botucatuense ao membro da Academia Botucatuense de Letras Olavo Godói. A sessão é aberta ao público. A sessão é aberta ao público e será transmitida também ao vivo pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Prestigie!